Ali no parque da Xuxa, Carnaval 2014 A menina, cadê a menina? A menina não sumiu Correu, vida É uma criança, né? É Espera aí, amor É uma criança Mais assim Ah O que? É uma criança, acolha A menina É uma criança É uma criança É uma criança É uma criança Só um, dois, três, só um, só um, só um, só um, só um, só um. A festa da laranja, a festa da laranja